Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Cozinha Fácil e hoje tem receita oriental da cozinha japonesa e olha só quem está de volta aqui com a gente, o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Tudo jóia. Hoje você vai ensinar uma receita diferente da anterior, que você já veio aqui no programa. Que receita que é essa? Essa é a receita de salmão com creme cheese. Olha só. Como é que chama na culinária japonesa? Uramaki de salmão. Uramaki. E aí, além do salmão, que é o peixe principal aqui da nossa receita, vai o que mais? Você fala de outros peixes? Não, de recheio mesmo. De recheio a gente tem o uramaki de Califórnia, temos o uramaki de skin, temos o uramaki de salmão com maionese, para quem não gosta de creme cheese, e assim vários outros recheios. São várias opções, mas aqui a gente vai ensinar o nosso vai salmão e vai também creme cheese. Creme cheese, isso. Perfeito. E não é muita coisa, né? São poucos ingredientes, simples, prático de fazer. E aí, o mais difícil talvez, talvez, é acertar o ponto do arroz? Sim. Esse é o correto, que na verdade seria o coração do sushi, que é o arroz e o salmão. E para acertar o ponto é um pouco complicado, mas não é tão difícil. Até em casa a gente consegue fazer. Tá. E aí, que dica você daria para o pessoal acertar esse ponto do arroz? Ah, seria no tempo de cozimento e na quantidade de água, para a gente acertar aquele ponto ali, para que ele não empape muito. Tá. O tempo de cozimento que você fala é aproximadamente quanto? Hoje, em média, eu cozinho 5 quilos de arroz, que o tempo de cozimento, ele leva no fogo de 40 minutos. 40 minutos para 5 quilos? Para 5 quilos. Que você faz. E aí, para 5 quilos que você faz, porque ele faz para grandes quantidades, né? E quanto de água? Vai 5 e 700. 5 litros e 700 de água. Aproximadamente ali, 1 litro e 100, 1 litro e 150 de... Para cada quilo. Para cada quilo de arroz, né? Também. Então, você vai no supermercado, é um arroz específico, é o arroz japonês, que você tem que comprar, adquirir. E aí, na hora de fazer, né? Prestar atenção nesses detalhes, para no nada dar errado, não é? Exatamente. Perfeito. Corte do peixe. Né? É um corte, né? Que a gente vai fazer, é difícil? Não, não é difícil. A parte mais difícil é na limpeza do peixe. Depois dele limpo, aí fica mais fácil, que a gente só corta os lombos e que a gente tira os uramax. Dá para a gente pedir, então, ali, na hora que for na peixaria, já pedir ele limpo? Isso, exatamente. Só a banda do... Dependendo da quantidade que for comprar, ou a banda do salmão, ou só o lombo, para fazer os uramax. E aí, a gente pede... Se a gente pedir, eles também cortam já nesse corte, ou já é mais difícil? Eu acho que na peixaria, não. Já fica mais difícil para eles cortarem, sim. Mas não tem segredo. Tá. Com uma faca boa... Com uma faca boa, a gente consegue, sim, em casa. É, a gente corta no comprimento? Isso, no comprimento. Certo. Quatro, são oito dedos de largura, mais ou menos. Oito dedos de largura. O tamanho do peixe? O tamanho do uramax, para ficar certinho com a alga. E aí, sim, a gente vai afiletando ele. Entendi. Essa... O tamanho do filete é o quê? Um dedo? É... Aproximadamente um dedo e meio. Um dedo e meio. Isso. Perfeito. Aliás, aproximadamente um dedo e meio é o tamanho do nosso... Do nosso uramax. Uramax. De cada enrolado. Certo. Que também vai render quantas porções? Oito unidades. Cada enrolado rende oito porções. Que dá para uma pessoa? Uma pessoa. Uma pessoa. E aí, o pessoal que... Ah, eu quero fazer mais, é só dobrar a receita. Dobrar a receita, exatamente. Perfeito. Bom, o pessoal já está acostumado aqui. Diego, já pegaram o caderninho para anotar todos os ingredientes. Então agora, gente, confira. Anote aí. 50 gramas de salmão. Meia folha de nori. 15 gramas de cream cheese. Gergelim preto e branco a gosto. 80 gramas de arroz. E uma esteira para sushi. Estamos de volta. E agora, para falar um pouquinho mais sobre o modo de preparo. Diego, o pessoal de casa vai precisar de uma esteirinha? Isso, vai precisar de uma esteirinha. E sim, a gente passa no sufilme. Porque ela, sem o sufilme, o arroz gruda muito. Provavelmente não vai dar certo para enrolar. Pode ser um sufilme de casa mesmo. Não precisa ser esse nosso específico. Perfeito. E aí, a esteirinha estando toda coberta, você já consegue trabalhar. Pegou ali a alga, né, o nori. Aí você coloca lá. Tem que reparar o lado certo, né? Como é que é esse lado aí? Esse lado, a parte que vai o arroz, ele tem que ficar para cima. Que é uma parte mais crespa do nori. E assim a gente vai pondo o arroz e espalhando com a ponta dos dedos. E aí a gente não precisa pressionar muito. Não, senão pode rasgar o nori. Certo. E aí depois, o que a gente faz? A gente vai e coloca gergelim? Gergelim, a gente coloca o gergelim. E logo após, a gente já pode estar virando a alga e pondo o recheio que a gente queira. Inclusive esse que a gente fez, que é o creme tiz. E aí, é só enrolar. Isso. Gente, é muito rápido. E ele já está pronto para o consumo. Muito rápido. E tem uma técnica aqui, que eu vou até pedir para ele adiantar, que é o corte, né? Eu achei que ele ia cortar os pedaços na sequência. Não, você corta. Explica para a gente como é que você corta, que eu achei legal. Na verdade, você pode cortar tanto na sequência, mas a forma que eu consigo cortar melhor é cortando no meio, depois meio. E aí divido ele, consigo dividir ele em oito pedaços. Que é muito mais fácil, porque se você for cortando na sequência, você corre o risco de cortar tamanhos diferentes, né? Um maior, outro mais fino, mais grosso. E dessa maneira, de cortar no meio, aí você pega as duas metades e corta no meio, aí você já consegue ter as quantidades nos tamanhos corretos, né? Perfeito, gente. Adorei a dica. E agora, vamos ver o modo de preparo? Sim, vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Abra a esteira. Coloque meia folha de nori com o lado crespo voltado para cima. E aí é só adicionar o arroz japonês. Espalhe e aperte com os dedos até ficar por igual, com cuidado para não rasgar o nori. Salpique gergelim a gosto. Na esteira, vire o nori de forma que ele fique para cima e o arroz para baixo. Com uma bisnaga, faça um filete de cream cheese em toda a extensão, bem ao centro. E aí, coloque o salmão. Feito isso, enrole pressionando levemente. Corte um enrolado em rolinhos, porção equivalente a oito pedaços. E o tamanho é aproximadamente um dedo e meio. Está pronta a nossa receita. E agora a gente segue aqui para finalizar o programa. Lembrando que eu estou sem máscara só neste momento, porque não dá para experimentar de máscara, é claro. Gente, siga todos os protocolos, porque a pandemia ainda não acabou. E olha só, Diego, vou pegar aqui o hachi, puxar aqui para o meu lado. E vou experimentar, como o Diego disse, sem shoyu. E eu já vi mesmo o pessoal japonês dizendo que nós, brasileiros, a gente encharca o nosso sushi, sashimi no shoyu, e acaba não sentindo o sabor, realmente o sabor que tem aí do alimento. Então vou experimentar aqui. Enquanto eu faço esse trabalho difícil, o pessoal de casa aqui gostou da receita e não quer fazer. Não, vou pedir aí, Diego, como é que faz? Tem como? Tem como sim, pode vir aqui na Avenida Coronel Silvatelis 235 e pedir também nas plataformas digitais, no iFood, Japão Oficial. Diego, vou falar a verdade para você. Realmente, sem o shoyu é outro sabor. Outro sabor. Você consegue sentir de verdade o sabor do salmão, do cream cheese, e até do arroz. Pois. E a crocança também do gergelim. Sim. Bom, é uma combinação perfeita. Eu adoro comida japonesa, né? Acho que o Diego deve estar enjoado já. Mas eu vou fazer esse trabalho difícil de finalizar. Você acha que eu divido com o pessoal? Ah, eu acho que não, eu acho que não. Vocês viram aqui, né? Então, esse prato é só meu. Diego, muito obrigado pela participação. E, ó, quando tiver receita diferente, gostosa, só ligar para a gente que a gente volta. Logo em breve. Em breve a gente teremos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto